Galera, quero agradecer aí que os tios que liberaram nós gravar aqui, né mano? Foi massa pra caralho esses dias que a gente gravou esses vídeos que a gente fez aqui, né mano? O que que você tá inventando, Minibob? Minha na árvore. Não, 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 só bem não. Pode ver que a hora que a gente chegou, galera, ó, tava tudo cheio de água, ó. Agora já baixou a maré. É, ranchinho dos caras aqui ficou muito bala, mano, ó. Tem até pedrazinho de mármore aqui, ó. Massa pra caramba. Vou pegar meu serrota aqui e o meu martelo. E até uns dias, Lilias. Tem que dar um tempo, galera, de vir aqui. Senão os peixes vão tudo embora, né, cara? Tem uma ceba de peixe. Os peixes ficam tudo ali, escudo aí. Nossa. Vamos, vamos meter marcha, Hércules? Curtiu a tirolesa, mano? Massa pra caramba, né? Que que o Minibob tá inventando, Minibob? O que que vai fazer, Minibob? Que bicho doido, cara. Sai daí, caralho. É isso, família. Vamos meter marcha. Lá, né? Olha quem tá subindo a árvore, mano. Lá no que tá, né? Que que vem dele, né, cara? Lá. Vai cair daí, doido. Vai cair de lá, ó. A árvore é alta pra caralho. Tô entendendo por que ele tá subindo aí. Olha o tamanho da altura dessa árvore, Minibob. Vai fazer merda, né? Certeza. Desce daí, caramba. Olha, ergui o drone pra fazer uma take da ilha e o Minibob tá fazendo merda. Tá lá, ó. Vai mais certinho, velho. Vira mais pra lá, ó. Desce daí, ô, seu porra. Caralho, Minibob. Desce aí, caramba. Deixa eu ver como é que é a vista daí de cima. Fica aí. Não tá dando nem pra enxergar aí. Tá lá em cima, mano, o bagulho. Lá, ó. Cuidado aí, seu porra. Vai cair, rô. Nossa, não dá nem pra ver dentro da árvore ali, cara. Não, né? Ah, tá ali, ó. Dá pra ver sim, ó. Tá igual um macaco. Desce daí, ô, seu porra. Tá parecendo um macaco velho, cara. Desce daí. O que que tu vai fazer? Olha a altura que é a árvore, ô, viado. Meu porra. Não, 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 Minibob. Não faz merda, cara. Hã? Não, o que que tu vai fazer? Vai vir agora. Três. Não, viado. Não pula daí, seu doido. Pera aí, caramba. Não, Minibob. O que que é? Calma aí, cara. Tá ficando louco. O que que é? É baixo, gente. Não entendi. É baixinho. Olha o que você tá. Não tô te vendo, ô. Lá, ó. O que que ele tá fazendo? Não sei, não dá nem pra enxergar ele no meio da árvore. Pera aí, não tô enxergando direito. Pera aí. Um. Dois. Três. Meu caralho, mano. Ah, porra. Um. Dois. Três. Ah! Meu caralho, meu mano. Ah, porra. Porra. Uh! Bicho doido, né, cara? Caralho. Caralho. O Minibob tá meio que fora, né, mano? Nossa. Ele bateu a cabeça, né, mano? Não pode, né? É pulado ou nada. Não pulou lá, cara. Ah, então você vai virar mortal dali? Ah, ali é nada, que é velho. Ah, para, né? Minibob é meio fora, né? Não, se não for o Minibob, né, mano? Nossa, ele pulou lá de cima, mano. É alta, né, Minibob. Pô, ele pulou lá de cima, mano. Meu câmera veio devagar, né, cara? Eu tava... Pô, vambora, Minibob. Deu disso aí, cara? Deu de putaria, mano? Ele vai pular de lá ainda. Pô, deixa eu fazer as take da ilha aqui em paz, mano. Pai de incomodar, Minibob. Vambora. Não, não, não faz cagada, não. Você não sabe virar mortal. E não sabe dar mortal, Jonathan? Faz cagada não, Minibob. Nem o caralho. Faz cagada não, Minibob. Nem o caralho. Meu Deus do cotoleta. Vamos, bicho da vaiaba. Vamos, vamos, vamos pro mar. Vamos dar um... Vamos. Putz, meu cachorro, mano. Meu Deus do céu. Oh, viado. Oh, esqueci meu cachorro lá no deck, mano. Vamos buscar, vamos buscar. Vamos, 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 vamos. Bom, galera. Briguei com o Eker, sem querer, né? Ah, ah. Bom, o Eker quis pagar sapo ali, já briguei com ele. Eu esqueci meu cachorro de novo no deck, cara. Putz, que pariu. Mas ainda bem que ele fica onde é que o cara deixa ele. Ah lá, se fosse o Nego, não. O Nego teria sumido. O Nego, o Laurentino levou pra casa. Ah, com medo. Aí deixei o deck, o Eker no deck ali. A gente vai dar um rolê no marzão ali. Daqui a pouco a gente volta. Aí já peguei meu cachorro, já vou deixar ele em casa, mano. Porque a noite nós vamos mandar ele em minha lancha, hoje, o dia todo. Nós vamos ficar na lancha hoje, mano. Hoje é o rolê da lancha. Quero ficar na lancha, churrasco na lancha. Deixa essa porra, vem tudo. Arrancando lá. Vamos, acelerar? Vamos, vamos. Vamos pro mar, Lola. Vamos pro mar, Lola, vamos pro mar. Vou dar no doze. Vai no doze, então. Vou dar no doze. Dá uma linha reta mesmo, né? Vamos passar da frente ou não é jogão? Nossa senhora, pai. Vamos passar o safra fora da água, hoje. Vai no doze. Ah? Vai no doze. Vai no doze. Vai no doze. Nossa, que massa a lancha, mano. Nossa, quase que acabou tempo. Nossa senhora. Vamos até onde? Aonde que tu quer ir? Nossa senhora. Azedou, familiar! Ô, miadou, caralho! Pula, 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 pula! Pula atrás, pula atrás! Vai! Ai, seu porra! Ai, caralho! Venha Lala, venha Lala! Meu caralho! Pera, 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 pera! Vinha Lala, vinha! Nossa, mano do céu! Tá bem, filha? O carro tá marolado? Tá bem, filha? Que cagada, mano do céu! Meu Deus do céu, que cagada! Que susto, mano! Cara, ela voou! Tava no teu colo, tava na tua responsabilidade, irmão! Tava no meu colo, olha ali, tava tudo marolado! Parece ter feito de propósito, velho! Vou jogar o cachorro de propósito na água, Dior! Nossa, mini Bob! Você quer ferrar o rolê mesmo, né, cara? Não, você também... Eu vou analisar na câmera que tava gravando aqui, ó! Se tu jogou meu cachorro, tu vai se fuder comigo! Como é que eu vou jogar o cachorro, Dior? Na hora de graça! Olha, coitado do cachorro! Vou jogar ele de certo na água! Pula, mini Bob! Que merda que tu fez! Pô, acho que ela se machucou porque ela capotou! Porra, mano! Tá de sacanagem, porra! Capotou? Tava no teu colo o cachorro, mano! Como é que você vai deixar o cachorro pular? Não, mas daí bota o cachorro no teu colo... Eu não vou nem mais andar nessa merda também! Vou te deixar ali e você some! Ah, tava na tua resposta o bagulho, velho! Pô, tadinha do cachorro, mano! Tava no teu colo! Você tava segurando! Eu vou analisar o sistema aqui, pai! Pode olhar, pode olhar! Tu jogou o cachorro, eu vou te deixar lá no meio do marzão, só pra você aprender! Ela voou! A hora que bateu a onda, ela voou do meu colo! Ah, voou do meu colo! Tá com no teu colo o bagulho, cara! Parece que você jogou ela! Não, não vou jogar o cachorro! Nossa! Tomara a Deus que você não tenha jogado, tia! Senão vou pegar a mão no teu ouvido! Só olhar na câmera, não! Vou pegar a mão no teu ouvido, mano! Vou pegar a mão no teu ouvido, mano! E aí Tünf T groups T Legenda por Sônia Ruberti